Oi irmão! Onde é que tem uma parada de ônibus aqui? Pimentão tá quanto pai? Dois! Quanto? Quanto tá parada de Jaboatão aqui? No meu cu! Pessoal! Como é que eu faço pra chegar e ir pra uma parada pra ir pra Jaboatão? Como é que eu faço? Pra ir pra Jaboatão? Eu não entendi o que ele falou. Oi? Eu tô escutando não! É o que? É o que? Ah! Parada! Pra pegar ônibus pra ir pra Jaboatão? É ali, ali. Ali é onde? O DM aí na frente é ali. Tô ouvindo não, mas obrigado! Sabo onde é irmão? Parada pra ir pra Jaboatão? É ali! Ali é cabo! Vai pro cabo não! É pra Jaboatão! Eu sou de tanga mandato! Pergunta aí, pergunta aí! Tu sabe! Eu sei, eu sei! Oi! Eu quero ir pra Jaboatão! Ele sabe! Pra Jaboatão! 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 É pra lá, é! Obrigado! Porque eu sou o marinheiro papai! Quanta serola papai! Quanta serola papai! Quanta serola papai! A serola é quanto? Tem que invente, pelo amor de Deus! Hein? Vai falando com o mundo! Oi! Fala mais! Eu tô ouvindo não! Quanto é? Dois! Quanto? Dois! Dê um aí! Bota no saquinho, por favor! Oi! 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 Oito! Oito! Falando, é! Olha, leve esse pra tua causa! Fala, meu irmão! Obrigado! Tá certinho aí, né? Não! Tá certinho? Obrigado, pai! Oi, irmão! Onde é que tem uma parada de ônibus aqui? Ah, ali na frente! Tá cega! Aonde? Ali, ó! Ali é aonde? Ó, rapaz! Tô ouvindo não! Parada de ônibus pra ir baixar boatão! Pra lá! É? Não era pra lá ou não? Porra! Oi! É o quê? Pra lá! Terro não! É não! Obrigado! Já boatão mesmo, né? Não! Obrigado! Você é doido, amor! Falou, foi! Não! É ali que eu tô dizendo! Oi! Pra lá, né? Ah, a família era pra cá! Obrigado! Que diabo é isso! Dor de cabeça da miséria tá dando! Quanto é o milho, pai? O milho? Quanto é o milho, pai? O milho? Quanto é o milho, pai? Série! Aonde quiser? Quanto é o milho? Quanto é o milho? 200! Quanto? 200! Pô, escutou não! Quanto é o milho? Eu também sou não, né? Milho! A canjica é quanto, pai? Tira um negócio do ouvinte e eu ouvi. Oi! Eita, era o fone, ó. Quanto é a KG que vão? É dois. É dois? Me dê... Tem como botar pra levar? Obrigado! Tá aqui todo dia? Não. Tô ouvindo não, obrigado! É, aí já é palhaçada. Ô moça! Quanto é o tomate? O tomate é quanto? Quatro? Fala minha, nossa senhora! Por que tá tão caro? Tem com o São Pedro. Dois. A cebola tá quanto? Cinco. É... Realmente. Quanto? Cinco? É. Não é quatro não? Não. Oi? Oi também. Não, eu morri de tomate. Tem coentro não, é? Tem não. Ah! Tinha visto não! Pepe, não só tem do pequeno, é? Não, tem do grão também. Cadê? Olha aí! Aonde? Aí! Obrigado viu! Quanto é o tomate? O tomate é quanto? O tomate, o tomate? Dois. Dois? Me dá um... Me dá um... Morrer um desses aí de tomate? Ah! Me dá um... Pega um bom! 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 Tira aqui! Pimentão tá quanto, vai? Dois! Quanto? Dois! Quanto? Dois! Quanto? Dois! 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 Que aquele é só o tomate mesmo! Boca um boheadinho pra tu ai! Fala pra gente! Vai pegar ali! Dois! Pra ele! Tá faltando dois! Piori! Fala meu velho! Obrigado! Valeu! Ei meu velho! Beleza? Oh moça! Ei! Ei! Onde que fica a parada de jabotão ai? No meu cu! É o que? No meu cu! Não! Parada de Xabuatão! Fica pra onde? Oi! Fica mais perto! Parada de Xabuatão! Misericórdia! Parada de Xabuatão! Fica pra onde? Hã? Disseram que era por aqui? Tô perdido! Sabe não, nem que tô com uma parada por aqui por perto! Aqui? Brigado! Aqui mesmo! Brigado! Sente! Oi! Sente! Não! Eu vou ficar em primeiro! Tem que pegar uma parada! É uma parada aqui? Como é que vai parar aqui? Porque eu parei você, então você parou pra mim meu amor! Que lombra foi essa? Eu não escutei não! Eu parei pra você! Você parou pra mim! Cacato de história! Coragem papai! Só no p**** que vai pro p****! Aaaaaaaaaaaaaaaa! P****! Ó grande! Desculpa a brincadeira! Era pegadinha viu! A sorte foi que hoje eu não tava estressado. Não vai dar essa pegadinha não, que eu sou do tempo todo, fico bem ignorado. É mesmo? É mesmo? É meu velho? Era pegadinha viu? Era pegadinha, calma pô, calma, não precisa correr não. É pegadinha, pegadinha, olha a câmera escondida ali. Receba! Desculpa a gritaria aí viu? Isso é feio. Desculpa a mesma aí viu Morena. Você é tudo Morena. Arrasa, dê seu show aí Morena, vai. Leão São Antônio. Ele ia dar uma facada ninho viu? Eita miséria. No meu cu. Tchau! 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 P-